de salada de trigo. Essa receita também rende seis porções. Então, só pra recapitular, eu deixei duas xícaras de trigo ou triguilho, aquele praquibe, hidratando em quatro xícaras de água. E o ideal é deixar ele de molho por uma hora. E essa, provavelmente, é a parte mais demorada da receita. Aí vai depender se você vai querer deixar na geladeira mais ou menos tempo. Mas, enfim, eu vou misturar muitas especiarias aqui nessa preparação. E eu tô te contando isso porque o nome dessa salada turca tem tudo a ver com isso. A feira, por lá, é chamada de bazar. E é no bazar que as pessoas compram as especiarias, as ervas e tudo mais. Então, essa é uma salada do bazar. É o bazargan. Ela ainda vai levar nozes e salsinha, mas, primeiro, eu preciso escorrer a água do trigo que tá aqui. Eu deixei aqui um escorredor de macarrão pra facilitar a vida. E a gente vai usar um pano, pano branco, pano de prato limpo, né? Pra fazer uma trouxinha, porque eu quero escorrer bem essa água, porque, senão, ela vai dissolver todo o molho da salada. E vai o trigo. Colocou no paninho, faz uma trouxinha e torce, bem. Torce pra tirar toda essa água aqui. Tá pensando aqui que quem costuma fazer kibe conhece esse trigo aqui, né? Antigamente, era mais fácil de encontrar esse produto aqui em pórios árabes, mas, hoje em dia, tem na maioria dos supermercados. Eu tô dizendo isso porque eu sei que ele não é, assim, muito comum, muito habitual na cozinha brasileira. Mas, como a ideia, hoje, é mostrar a fórmula do PF e facilitar a vida de quem diz que não tem criatividade na cozinha, eu resolvi variar mesmo. No lugar do arroz, que é um cereal, eu tô usando o trigo, que é outro cereal. Olha que combinação de sabores diferente. A primeira parte é moleza aqui. Dois terços de xícara de azeite. Agora, o que dá o sabor muito característico dessa receita é o molho de romã. A gente compra pronto esse... É uma espécie de melado também. Você encontra fácil em pórios de produtos árabes ou na parte desses produtos no mercado. Ele tem um sabor muito interessante porque ele é, ao mesmo tempo, agridoce e um pouco adstringente. É bem marcante. Aqui tem um quarto de xícara. Agora, pra dar o contraponto, a gente vai colocar suco de limão. Aqui tem um quarto de xícara. Aí, vem um ingrediente que é muito surpreendente pro molho de salada. Olha o que a gente vai usar. Um terço de xícara de extrato de tomate. Então, vamos pras especiarias? Olha só. Uma colher de chá de coentro em pó. Não é a folha, é a semente do coentro moída. A mesma medida do cominho em pó. E vai também meia colher de chá de pimenta da Jamaica em pó que, apesar de ter esse nome, pimenta, não é ardida e é bem aromática. Tem um sabor que parece uma combinação de cravo com canela, noz moscada. A gente vai usar meia colher de chá. E aí, pra terminar, pode temperar com uma colher e meia de chá de sal. Agora vai o trigo. Agora é só misturar. E aí, eu vou mandar pra geladeira. Essa salada aqui ainda leva nozes picadinhas e tostadas e também salsinha. Mas esses ingredientes a gente deixa pra misturar só na hora de servir. Porque aí as nozes ficam mais crocantes e a salsinha mais fresca. E pronto. Olha, essa é uma daquelas saladas que ficam ainda melhores no dia seguinte. Então, se você quiser preparar a noite pra servir no outro dia, maravilha! Se quiser deixar só umas três horas, também funciona super. E se não quiser esperar nada, o sabor não vai estar tão apurado e ela não vai ficar tão geladinha, mas... Você é livre, meu amor! Aí, somente na hora de servir, a gente junta uma xícara e três quartos, quase duas xícaras, né? Ou 200 gramas, se você quiser, de nozes que estão picadas e torradas. Eu vou deixar um pouco disso pra gente decorar. Aqui tem também um maço de salsinha, que nesse caso as folhas são bem picadas mesmo. Eu vou deixar um pouquinho aqui. Eu sempre gosto de finalizar as preparações mostrando, assim, o que tem nelas, né? Então, quando dá, a gente coloca ali nozes, salsinha. Como a gente está nesse clima mistura do Brasil com o Egito, eu vou aproveitar essa cerâmica aqui do norte da África, do Marrocos, e colocar essa salada que vai ficar linda. Chuva de salsinha, só pra dar mais um verde. E as árvores somos nozes. que vai ficar linda. E aí que vai ficar linda. que vai ficar linda.